Bora O que você acha que vai ganhar a Champs esse ano? Red Bull, Alen Nápoles Red Bull Deve que já tem outro Tigres Esports Boa Graças Fala de ligar, fé do diabo Samurás que tá retardado, viado O Diego, aí depois você fala que eu tô quieto Aí veio um retardado Bora Tem outro Tigres e eles jogam com o uniforme do Pumas Eu joguei com o Andres Tá dando micro forrinho aí Tá dando micro forrinho A bola bateu no jogador e saiu. Lateral. Não. Próximo é campeonato. Gustafson. Ele segura a bola ali do jeito que dá. A negação dos caras é alta aí. Vem e fica com a bola. Ganhou a dividida. Não quis correr risco e recuou pro goleiro. Ganhou. 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 Gustafson. Tá bonito de ver essa troca de passes. Ninguém tá extrajando a jogada. Cruzou pra trás. Cruzou pra confusão. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lado. É o nome, mano. Boa. Zagueira chegou e disse, aqui não. Eu. Ó. . PPEok? Caseira. Mãe. Peguei. Trega åt de meu pai. Trega pra ele. Sobra impossível. Sobra amado. Boa! Ah, que mentira, velho! Só na hora de sair esse golzinho, Caio! Tava maduro, né, Thiagão? Eles tavam sobrando em campo. Dá até pra dizer que demoraram pra abrir o placar. 4-2-1-2 Ligue pro manjar. Que paciência. Bola vai de pé em pé. Tira a defesa! Cardoso. Nenhuma pressa pra sair da defesa. O time tá na frente e vai trocando passas. Rodrigues. Marcação em cima vai ser difícil segurar a bola. O time sai jogando com calma, passando a bola. Só voltar tanto não, Mar. É porque eu tenho que marcar ali a ponta, né? Aí eu tô... Marcando o cara, acompanhando. O cara lá em cima, não era ali. 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 Não era ali. E aqui, o cara lá em cima. O cara lá em cima, não era ali. O cara aí, tem po fly. O cara lá em cima, não era ali. Ele deixou que eu entrei meses sem trabalhar, né? E a marcação acaba cedendo o lateral O lateral Tem bastante gente na área do fundamento Caralho, que bom ele Arremesso lateral, perto da linha de fundo Cardoso Dividiu a bola E deu pra ver que a bola pegou no jogador ali, lateral Não vai ver O adversário fez o corte A lateral tá aberta, hein? Dá pra explorar Cortado ali o passe em meio do caminho 15 minutos jogados, faltam 30 Passe bem interceptado Que lindo lance, passe de calcanhar Ah, pode ser rasteiro Pegou Até onde ele vai embora, nunca o que vai acontecer E manda a bola pro mato FIFA, FIFA, FIFA Sobe mar e cedas Sobe mar e cedas Sobe mar e cedas Boa 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 Não é nada Caralho 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 Travou Meu Deus Travou Meu Deus Travou E ele se manda pro ataque com a bola Gutierrez Bola 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 Caralho 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 Ganhou na bola! Seria pênalti, hein? Não tem falta marcada. O time levou vantagem, Thiago. Gustafsson. Cardoso. Mandou pro golo na área. Boa, mano. Eu gostei. Não vou voltar não, Marcos. Só pro ataque, Marcos. Você também é isso, mano. Boa. Todo mundo respira, aliviado. Ele afastou o perigo. Vieira. Já veio a defesa. Foi pra todo mundo e não foi pra ninguém ao mesmo tempo. Deixa eu lançar. Deixa eu lançar. Aí. Vai tomando pra área, vai. Vai tomando na área. Fui. Caralho. Muito forte. Muito forte. Ele tentou cruzar aqui, Fanny. Tem uma lógica por aqui, Kai. Não, porque o meu goleiro não tem muita força no chute. Foi mais difícil do que eu imaginava. Mano, eu achei que nós jogamos melhor na outra formação. Poxa. O que foi? Bateu num goto. Ai, ai. O que? Bateu num gotinho. O que? Bateu num gotinho. Bateu num gotinho. Puxou uma partida de liga